Amigo louco Foi tudo tão de repente, na rua a gente se esbarrou Nossos olhares se encontraram, eu senti nascer um grande amor Ela pegou meu celular, digitou seu número e seguiu Em meio a um sorriso lindo, liga pra mim, ela pediu Agora eu não sei seu nome, nem seu endereço, o celular quebrou Só você pode ajudar, reencontrar o meu amor Amigo louco, toque essa canção pelo amor de Deus Preciso explicar pra ela, porque não liguei o que aconteceu O meu celular quebrou, não deu mais pra consertar Perdi o número dela, não deu pra recuperar Perdi o número dela, o meu celular quebrou Só você pode ajudar, reencontrar o meu amor Foi tudo tão de repente, na rua a gente se esbarrou Nossos olhares se encontraram, eu senti nascer um grande amor Ela pegou meu celular, digitou seu número e seguiu Em meio a um sorriso lindo, liga pra mim, ela pediu Agora eu não sei seu nome, nem seu endereço, o celular quebrou Só você pode ajudar, reencontrar o meu amor Amigo louco, toque essa canção pelo amor de Deus Preciso explicar pra ela, porque não liguei o que aconteceu O meu celular quebrou, não deu mais pra consertar Perdi o número dela, não deu pra recuperar Perdi o número dela, o meu celular quebrou Só você pode ajudar, reencontrar o meu amor O meu celular quebrou, não deu mais pra ser E não me esqueça, reencontrar o teu celular quebrou Aranzé Estúdio, o rei das profissões Vivo a procurar na vida, obter respostas pro meu coração O que aconteceu comigo, um amor dividido em dois corações Não posso revelar meus sonhos, minhas fantasias, minhas frustrações Porque a vida é complicada, são marcas que erguem nossas emoções Vou me expressar pra vida, me abrir ao mundo o que você diz Sou um amante apaixonado, sou realizado, eu quero ser feliz Com o coração partido, um amor dividido, razão pra viver O que aconteceu comigo, foi razão da cima que destino quis Vou me expressar pra vida, me abrir ao mundo o que você diz Sou um amante apaixonado, sou realizado, eu quero ser feliz Com o coração partido, um amor dividido, razão pra viver O que aconteceu comigo, foi razão da cima que destino quis Eu vivo a procurar na vida, obter respostas pro meu coração O que aconteceu comigo, um amor dividido em dois corações Não posso revelar meus sonhos, minhas fantasias, minhas frustrações Porque a vida é complicada, são marcas que erguem nossas emoções Vou me expressar pra vida, me abrir ao mundo o que você diz Sou um amante apaixonado, sou realizado, eu quero ser feliz Com o coração partido, um amor dividido, razão pra viver O que aconteceu comigo, foi razão da cima que destino quis Vou me expressar pra vida, me abrir ao mundo o que você diz Sou um amante apaixonado, sou realizado, eu quero ser feliz Foi coração partido, um amor dividido, razão pra viver O que aconteceu comigo, foi razão da cima que destino quis Alô, Dono Tubar, tô aqui pra saber Se ela esteve aqui, se falou com você Tô cansado desse vai e volta, não aguento mais sofrer A minha vida tem sido só chorar e beber Foi a última vez que eu bebi por causa dela Foi a última vez que alguém me viu chorar por ela Hoje no mesmo bar ela chora, dizendo que não me esqueceu O que eu falei pra saber, quem não vai esquecer sou eu Alô, Dono Tubar, tô aqui pra saber Se ela esteve aqui, se falou com você Tô cansado desse vai e volta, não aguento mais sofrer A minha vida tem sido só chorar e beber Eu tô cansado desse vai e volta, não aguento mais viver assim Por favor diga pra ela, que o meu amor chegou ao fim Foi a última vez que eu bebi por causa dela Foi a última vez que alguém me viu chorar por ela Hoje no mesmo bar ela chora, dizendo que não me esqueceu O que eu falei pra o Dono Tubar, quem não vai esquecer sou eu Alô, Dono Tubar, tô aqui pra saber Se ela esteve aqui, se falou com você Tô cansado desse vai e volta, não aguento mais sofrer A minha vida tem sido só chorar e beber Tô cansado desse vai e volta, não aguento mais viver assim Por favor diga pra ela, que o meu amor chegou ao fim Tô cansado desse vai e volta, não aguento mais sofrer Tô cansado desse vai e volta, não aguento mais viver assim Tô cansado desse vai e volta, não aguento mais viver assim Por favor diga pra ela, que o meu amor chegou ao fim Tô cansado desse vai e volta, não aguento mais vir Eu tava tão triste, tão sozinho Quando te encontrei no Face Você me conquistou com esse seu jeito E a gente decidiu se conhecer Quando vi você pessoalmente Sentia acelerar meu coração O amor bateu tão forte de repente Hoje eu não consigo viver sem você Você me trouxe a paz que eu tanto sonhava Mudou a minha vida, o meu jeito de ser Você é a pessoa que eu esperava Sem você não sei mais viver Eu te amo Quando vi você pessoalmente Sentia acelerar meu coração O amor bateu tão forte de repente Hoje eu não consigo viver sem você Você me trouxe a paz que eu tanto sonhava Mudou a minha vida, o meu jeito de ser Você é a pessoa que eu esperava Sem você não sei mais viver Eu te amo 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 Meu orgulho caiu quando subiu o alvo Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o modão de arrastar O chifre no asfalto Vou tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade num querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a paga Enquanto cê não volta Eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a paga Enquanto cê não volta Eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba O, 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 a falta de você Bebida não ameniza O, 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 o Tô tentando apagar fogo com gasolina Aranjá Estúdio, meu amigo Marcão gravando tudo, meu filho Sucesso pra galera O meu orgulho caiu quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Apogando a saudade no querosene Olmejando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco apaga Enquanto cê não volta, eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco apaga Enquanto cê não volta, eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 ah A falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você, bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Quando eu acordo e vejo o seu corpo bonito Me dá vontade de te amar mais uma vez Se eu estou longe o coração fica aflito Lembro com muita saudade tudo que a gente fez Lembro seus beijos, seus abraços, seus carinhos Lembro o primeiro beijinho quando a gente começou O seu desejo misturado com medo A nossa primeira vez em que fizemos amor Mas hoje se entrega sem menos segredos na hora de amar E jura que vai ser sempre minha Que o nosso amor nunca vai acabar Meu corpo se explode em desejos Ao ver nossas roupas jogadas ao chão Você me trouxe a felicidade Quando eu acordo e vejo o seu corpo bonito Me dá vontade de te amar mais uma vez Se eu estou longe o coração fica aflito Lembro com muita saudade tudo que a gente fez Lembro seus beijos, seus abraços, seus carinhos Lembro o primeiro beijinho quando a gente começou O seu desejo misturado com medo A nossa primeira vez em que fizemos amor Mas hoje se entrega sem menos segredos na hora de amar E jura que vai ser sempre minha E o nosso amor nunca vai acabar Meu corpo se explode em desejos Ao ver nossas roupas jogadas ao chão Você me trouxe a felicidade Devolver minha vida pro meu coração E essa é a composição do meu amigo Paulo Serra A de Boa Vista, Rorado O que foi que aconteceu com o nosso amor O que foi que aconteceu com nós dois Foram as brigas tão constantes de você Que fez tombar um grande amor E agora veja como é que eu estou Feliz da vida Arranjei outro amor E agora veja Como é que eu estou Feliz da vida Arranjei outro amor Não adianta chorar Nem telefonar Que eu não vou atender Você é doida demais Você é doida demais Só me fez sofrer Não adianta chorar Nem telefonar Que eu não vou atender Você é doida demais Você é doida demais Só me fez sofrer E agora veja E agora veja Como é que eu estou Feliz da vida Arranjei outro amor O que foi que aconteceu com o nosso amor O que foi que aconteceu com nós dois Foram as brigas Foram as brigas tão constantes de você Que fez tombar um grande amor Que fez tombar um grande amor E agora veja Como é que eu estou Feliz da vida Feliz da vida Arranjei outro amor E agora veja Como é que eu estou Feliz da vida Arranjei outro amor Feliz da vida Não adianta chorar Não adianta chorar Nem telefonar Que eu não vou atender Você é doida demais Você é doida demais Só me fez sofrer Não adianta chorar Não adianta chorar Não adianta chorar Telefonar Que eu não vou atender Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Só me fez sofrer E agora veja E agora veja Como é que eu estou Feliz da vida Arranjei outro amor E agora veja Como é que eu estou Feliz da vida Arranjei outro amor Arranjei outro amor Arranjei outro amor Arranjei outro amor Andava sozinho sempre procurando uma grande paixão Coração batia descompassado Sempre procurando alguém Pra viver do meu lado De repente você aparece Me fazendo juras de amor sem fim Foi então que deu pra perceber Que eu nasci pra você E que você nasceu pra mim Ah, é o amor Ah, é o amor Essa paixão é demais Ah, é o amor Ah, é o amor Ah, com você Meu coração Agora vive em paz Que eu nasci pra mim Que eu nasci pra mim Andava sozinho Andava sozinho Andava sozinho Que eu nasci pra você E que você E que você Nasceu pra mim Ah, é o amor Ah, é o amor Essa paixão Essa paixão é demais Ah, é o amor Ah, é o amor Ah, com você Meu coração Agora vive em paz Beleza E essa é pra recordar Um dos maiores artistas do nosso Brasil Senhora e senhora, J. Braga Ao vivo Estátuas e cofres e paredes pintadas Ninguém sabe o que aconteceu Ela se jogou da janela do Kipanda Nada é fácil de entender Dorme agora É só o vento lá fora Quero colo Vou fugir de casa Posso dormir aqui com vocês Estou com medo Tive um pesadelo Só vou voltar depois das três Meu filho vai ter Nome de santo Quero um nome mais bonito Quero um nome mais bonito Na verdade Na verdade não há H Me diz Por que que o céu é azul Explica a grande fúria do mundo Explica a grande fúria do mundo Já morei Já morei em tantas casas Que nem me lembro mais Eu moro com meus pais Eu moro com meus pais Eu moro com meus pais Sou um masih Você vai ser quando você crescer Você me fez chorar, você me magoou E agora arrependida diz que quer voltar Espero que entenda o que passou, passou Por favor não venha mais me procurar Posso não ter sido tudo o que você quis Sei que sou muito mais do que você merece Você me machucou demais Nessa vida às vezes temos que chorar A saber o quanto é gostoso sorrir O que passou ficou pra trás Você me fez chorar, você me magoou E agora arrependida diz que quer voltar Espero que entenda o que passou, passou Por favor não venha mais me procurar Não, não, não vou voltar pra você Estou feliz, estou bem Não quero sofrer Não, não, não vou Não volto atrás Estou feliz, estou bem Chorar nunca mais Você me fez chorar, você me magoou Você me fez chorar, você me magoou Por favor não venha mais me procurar Não, não, não vou voltar pra você Estou feliz, estou bem, não quero sofrer Não, não, não vou, não volto atrás Estou feliz, estou bem, chorar nunca mais Não, não, não vou voltar pra você Estou feliz, estou bem, não quero sofrer Não, não, não vou, não volto atrás Estou feliz, estou bem, chorar nunca mais Estou feliz, estou bem, chorar nunca mais Estou feliz, estou bem, chorar nunca mais Tchau.